O PROCON entende que a instituição de ensino não tem esse dever. Ela não pode obrigar o consumidor a comprar determinado material em parcerias, por exemplo, com outras lojas. O consumidor tem que ter o livre acesso a escolher aquilo que ele quer comprar, aonde ele quer comprar, na verdade. Então, a famosa lista de material escolar, o consumidor tem que tomar muito cuidado. Saber realmente o que é realmente necessário, aquilo que o seu filho vai usar no decorrer do ano, aquilo que ele pode aproveitar no ano seguinte, porque você não consegue usar tudo. Então, a instituição de ensino não pode obrigar ou pressionar os pais a adquirirem um estabelecimento só comercial, porque aí você entende como se fosse venda casada, está fazendo a matrícula aqui, vai comprar o material em uma outra loja. Então, o PROCON entende que esse procedimento é abusivo, então o consumidor tem que ter o livre acesso a escolher o material, da modalidade que ele quer pagar, da forma que ele quer pagar, como que ele quer comprar. O que ele quer pagar, como que ele quer pagar,